galerinha botei o coleirinha ali galera olha lá tem outra lá, encostou outra coleira nela vou botar o tampo agora lá, o açaprão pra ver se ela cai aqui pra gente, pra mostrar pra vocês aí vou tentar dar o zoom aqui pra mostrar pra vocês ela lá na gaiola olha lá galera, lá no coxozinho lá olha lá, tá lá no coxa vai ficar uma pardinha coleirinha, pardinha agora vou colocar o tampo lá galera passar o açaprão lá ver se ela cai pra mostrar aí pra vocês aqui ó bora devagarzinho ver se ela vou galera vou colocar rapidinho lá caiu caiu galera caiu agorinha só pra mostrar pra vocês aqui vou soltar calma, calma vai pegar aqui olha galera, até a bicozinha sem rabo uma pardinha galera já soltar viu galera pega mesmo só pra mostrar pra vocês aí fazer um videozinho olha, bora ver aqui olha vamos ver se ela tem alguma pinta preta saber se é massa, se é fêmea ele não para aqui coleirozinho tá bicozinho galera sem rabo bem novinho vamos aí com medo tentar pegar ele na mão aqui galera e já já eu voltei com vocês não galera eu ia pegar na mão mas eu não vou pegar não vou soltar logo aqui vai que eu tento pegar na mão ele foge né depois galera vão pensar que eu não soltei vamos lá galera eu vou abrir ele ali vou abrir agora olha o jeito ele tá com medo galera agora meu filho agora meu filho ele tá com medo galera ele não tá imprensado não ele só tá ali mas ele tá com medo eu só tô com a mão galera se eu soltar aqui opa oi fugiu galera opa oi fugiu galera já foi embora vou de novo para a natureza é isso aí galerinha se inscreve no canal deixa um like aí só um videozinho mesmo bacaninha aí e é isso aí até o próximo aí foi